Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na sessão 4. E quando o Majin Buu surgiu, vimos ele passar por vários estágios ou transformações. E todo fã da série sabe que a sua forma menos poderosa é conhecida como Kid Buu. Mas se eu disser pra você que todo esse tempo estávamos enganados, o Kid Buu não é a versão mais fraca dos Majin Buus. Pois é, você deve estar desacreditado agora né? Mas fica tranquilo que nesse vídeo vou explicar como cheguei nessa conclusão e você verá que faz total sentido. Mas antes é claro né galera, like no começo do vídeo pra fortalecer o canal e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva, assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí! Galera, o que nos faz pensar que o Kid Buu é o mais fraco entre os Majin Buus é pelo simples fato dele ser a versão pura. Isto é, essa forma não tem poder adicional, não tem absorções no caso. E realmente, esse pensamento está correto. Isso faz dele o mais fraco entre os outros. Só que aqui há um detalhe, quando o Kid Buu morre com aquela Genkidama, naquele momento, ele não era o mais fraco entre os Majin Buus. Porque veja, Majin Buu se destaca não por ser o vilão que tem um poder altíssimo, mas pela capacidade de incorporar os poderes de seus adversários aos seus. E assim, não só fica mais forte, mas também pode usar as técnicas do indivíduo que ele absorveu. Eu penso que o Kid Buu não iria muito longe se ele tivesse despertado nessa forma desde o início. Mas não foi assim que aconteceu, né galera? Quando o Majin Buu surgiu, ele não veio na sua forma original. Ele já estava incorporando um poder adicional ao seu, que era o do Daika Yoshin, juntamente com os outros Kaiôs do passado. Então, quando o vilão surgiu, o seu poder estava acima do 100%. 100% seria a sua forma original. Quando ele adiciona mais poder ao seu, essa matemática muda, ok? Então, vamos imaginar o seguinte. Que ele, quando surgiu, tinha 150% de poder. Isto é, o seu poder original, de 100%, mais 50% que seria os poderes do Supremo Senhor Kaiô. Beleza? Eu coloquei 50% pra mais, galera. Porém, poderia ser pra menos, tá? Não importa. De qualquer forma, independente do número, vamos ter o mesmo resultado. Vocês devem lembrar que o Majin Buu Gordo expulsou a versão maligna de seu corpo, conhecida também como Ivobu, que era aquela versão mais escura e magrela de Majin Buu. E aí, você deve imaginar que quando eles se separaram, metade de poder foi pra um, e a outra metade ficou com o outro, certo? Errado. Quando os Majin Buu se separaram, galera, a divisão de poderes não foi igualitária. Isto é, 75% pra um e 75% pro outro. Não, não. O Ivobu ficou com mais da metade dos poderes. Digamos que ele tinha ficado com 100%, e o Majin Buu Gordo com 50%. Isso fez com que a versão maligna derrotasse com facilidade a versão que agora era bondosa. Quando o Ivobu absorve o Fat Buu, ele ganhou uma nova forma que agora se chamava Super Buu, mas o seu poder continuava com 150%, já que era a soma dos dois Majin Buu anteriores. Depois vimos o Super Buu absorver o Gotenks e finalmente o Gohan, se tornando as versões mais poderosas entre os Majin Buus. E até aqui, nenhuma novidade pra você, né galera? Mas a resposta pra esse vídeo está exatamente no final dessa saga. Lembra que o Kid Buu expulsa o Fat Buu de seu corpo? Pois bem, aqui aconteceu uma divisão de poder parecida com o exemplo citado anteriormente. O Kid Buu, apesar de ter ficado mais fraco após expulsar o Fat Buu de seu corpo, ele ainda contava com a maior quantidade de poder. E como eu sei disso? Bom, é só ver a surra que o Kid Buu deu no Fat Buu. Fica claro quem era o mais forte entre eles naquela luta, né galera? Mas calma que não para por aqui. Dragon Ball Super, já no finalzinho da saga Moro, nos dá mais uma prova de que o Kid Buu era mais forte que o Fat Buu naquele momento. Lembra que Goku pra derrotar Moro precisou de energia divina? Pois é. E quem foi o carinha que emprestou essa energia? Isso mesmo, Ubi. E quem é Ubi? Nada mais nada menos que a reencarnação do Kid Buu. Quando o Fat Buu se separou do Kid Buu, galera, a versão Kid levou consigo mais da metade dos poderes divinos do Daika Yoshin. Não é à toa que ele foi atrás de Ubi, pois sabia que o seu poder era muito maior. E só assim, Goku teria energia o suficiente pra derrotar Moro. Galera, apesar do Majin Buu Gordo ter ficado um pouco mais forte em Dragon Ball Super, mesmo assim, acredito que ele continua sendo a versão mais fraca em comparação às outras. E apesar dele ter neutralizado a magia de Moro, foi o Daika Yoshin quem de fato lutou com o Bodão. Pois é, galera, entendeu a explicação? Comenta aqui embaixo, ok? E é claro, se você tem mais a adicionar a essa resposta, gostaria muito de saber o seu ponto de vista sobre o assunto. E é claro, se gostaram do vídeo, não esqueçam do like, e também compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui, um grande abraço, falou, valeu, e até o próximo vídeo. Fui!